Estamos de volta com o nosso programa Almanac Católico, aqui em nosso roda de conversa, hoje tratando sobre o tema da intenção do Santo Padre para esse mês, o cuidado com os profissionais de saúde. E aqui no estúdio conosco está o Venerando Lemes de Jesus, presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui de Goiás. Conectados conosco, o doutor João Ferreira de Brito Filho, diretor de comunicação da Associação de Médicos Católicos, e o Alex Mota, coordenador nacional da Pastoral da Saúde. Ao sair, a gente tinha deixado uma pergunta para o senhor Venerando sobre esse cuidado. Uma função que o senhor disse do Conselho é de co-gestor. E a gente sabe que gerir uma área tão importante como a saúde é uma realidade, acredito, desafiadora e muito exigente. No entanto, quando falamos de políticas públicas, quando falamos de atendimentos, postos de saúde, pouco tratamos sobre a questão dos profissionais. E aí nós vimos muitos profissionais, não só no Brasil, mas por todo o mundo, expostos a uma situação de exaustão extrema, principalmente aqueles que estavam na linha de frente do combate à Covid-19. E isso sem falar daqueles que foram ceifados. Como o Conselho observa a postura desses profissionais e principalmente a atenção que o Estado deve dar a eles para que eles possam, de fato, prestar um bom atendimento àquele que procura a unidade de saúde? Nós temos muita preocupação com isso. Antes eu queria ressaltar aqui ao Santo Papa Francisco. Francisco, ele tem dado grandes exemplos. Aliás, essa discussão que ele traz aí, que se sirva de exemplo para nós, isso é muito importante, essa decisão dele de tratar dessa questão da saúde e principalmente, sobretudo, na defesa dos profissionais. Porque, sobretudo no Brasil, a gente tem visto que, principalmente hoje, com o advento da internet, dessas redes sociais, a gente tem visto aí que os nossos heróis têm trocado de lado, ou seja, são outras pessoas. E eu tenho dito, desde o início da pandemia, que hoje, no Brasil, nossos verdadeiros heróis são os profissionais de saúde. Além dos profissionais, porque a gente, quando fala em profissionais, alguns entendem que são aqueles que têm formação em saúde, mas não é isso. Todos aqueles que trabalham na saúde. E a gente tem grande preocupação com isso. E tudo aquilo que é relativo à saúde, vira debate nas nossas reuniões no colegiado do Conselho Estadual de Saúde. A gente trata de todos esses assuntos. E nós temos a honra de compor o COI desde o início da pandemia. E, para recordar, eu me lembro aqui que chegou uma nota técnica lá no início da pandemia, onde dizia o seguinte, os EPIs, principalmente a questão das máscaras, estava lá escrito que era para o enfermeiro e o médico no atendimento ao paciente de Covid. E aí nós questionamos e abrimos um debate duro naquela oportunidade, dizendo o seguinte, peraí, hoje quem pode falar isso? Ah, mas foram inscritos pelos técnicos, os técnicos sabem o que estão fazendo. Não sabem, porque a pandemia estava no início. E aí, imagina nós com muitas unidades de urgência e emergência, inclusive recebendo as pessoas diuturnamente, e aí a primeira pessoa que recebe esse paciente é aquela que está ali na recepção. Ele não é profissional de saúde. Ele é um administrativo, mas o paciente chega primeiro ali. E eles não tinham direito a uma máscara. E nós questionamos aquilo, dizemos, é um absurdo uma questão dessa. E nós não aceitamos, pedimos que fosse refeita aquela nota técnica, para que o primeiro a receber aquela máscara fosse onde o paciente entrava primeiro, ali na unidade de saúde, na recepção. Porque é quem trata primeiro com o paciente, não é só o médico que atender. Talvez o doutor João pode falar sobre isso. É como se o vírus, por exemplo... Ele fosse escolher, né? Fosse escolher entre um profissional e outro. É um absurdo. Agora, nós vivemos, inclusive, um momento que já vinha acontecendo, mas sobretudo nessa pandemia, da questão da precarização do profissional de saúde haja visto as contratações. A gente tem visto, e não é diferente aqui em Goiás, principalmente porque os hospitais, principalmente aqui, são geridos por OS. E as contratações emergenciais, e aí precariza muito o profissional de saúde, inclusive com convênios, contratos precarizados, que o médico, o enfermeiro profissional de saúde nem podia adoecer, que ele não tinha direito a um atestado, ele não tem décimo terceiro, ele não tem férias, não tem nada. E agora ainda tem uma questão da pejotização. O doutor João deve saber aí o que eu estou falando. E aí, contrata o cidadão pelo CNPJ, e aí vira uma empresa prestando serviço. Então, isso a gente tem debatido, isso diuturnamente. Nós precisamos dar condição, e aí foi dito aí pelo doutor João, e aí pelo companheiro Alex aí também, a questão da precariedade das unidades de saúde. A gente debate isso diuturnamente, a gente vai nas unidades de saúde. Felizmente, nós entramos num patamar bom aqui em Goiás, onde os hospitais têm sido reformados, aliás, são hospitais, clínicas que foram implantadas agora, as públicas, coisa de primeiro mundo. Mas, em via de regra, não é assim, por exemplo, aqui em Goiânia. Por exemplo, nós estamos sofrendo com unidades que estão acerca de cair em cima dos profissionais, e a gente trata de todo esse assunto. Embora o Conselho Estadual tenha o condão do Estado inteiro, mas a gente trata de todos os municípios, a gente tem que discutir sobre isso e exigir que seja dada uma condição de trabalho. E aí, a condição de falta de EPI para o profissional trabalhar, isso é mais do que necessário. Então, a gente debate tudo isso e exigimos, a gente solta notas técnicas, recomendações, e claro, tudo isso passa pela nossa aprovação, desde o financiamento até os programas. Então, a gente discute tudo isso. Isso é muito pertinente. Alex, o trabalho que a Pastoral da Saúde tem feito, ele também tem acompanhado essas situações com relação ao cuidado com os profissionais, e aí eu pergunto isso por conta dos testemunhos que nós vimos, de esgotamento, de gente que teve que dobrar a carga horária, de gente que teve que, de fato, se sacrificar dentro da experiência do atendimento, e também se expondo, depois de uma certa fase de cansaço, com muita facilidade, a Covid-19. E aí eu estou pegando a Covid, porque é o que está mais próximo de nós, mas quem de nós que não esteve aí no hospital buscando atendimento não se lembra, por exemplo, daquele ou daquela profissional que nos atendeu, nos orientou e nos deu mais que remédio, mais que uma... nos deu segurança, né? Nos deu confiança na recuperação da saúde, né, Alex? Acho que é importante esse ponto que o senhor colocou e a gente fazer uma pequena reflexão. A pandemia, ela trouxe alguns pontos positivos para nós, de uma questão de saúde, de reeducação da saúde, principalmente na questão da higiene, que isso estava esquecido por muitos de nós, né? E o outro ponto negativo, e que gerou uma positividade nisso aí, embora a gente já vivia essa precariedade na questão das estruturas da saúde, do desgaste profissional, falta de profissionais nas redes, né, independente de ser médico, mas todos esses que estão envolvidos nessa engrenagem profissional, né, a pandemia, ela nos trouxe, veio nos mostrar a real situação hoje que vive o setor da saúde do Brasil, né? Todos são importantes, mas quando se quebra um elo dessa engrenagem, se falha todo o serviço, né? Foi o caso dessas exaustões, o desgaste desses profissionais, e não se tinha um plano de contingência para estar suprindo esses profissionais que também adoeciam, justamente contraíam a Covid, né? E outras doenças que vinham, psicossocial, né, independente daqueles que ele não adquiria a Covid, mas pelo desgaste emocional, né, de todo esse contexto, ele ficava estressado, depressivo, né? Então, de certa forma, isso está mostrando para nós que nós devemos, de fato, melhorar e muito ainda. Embora o SUS nosso, do nosso país, é uma referência, né, mas temos que muito ainda melhorar. É claro, é onde que o Mão Verenão fala. Os conselhos, eles são muito importantes nesse ponto. Para mim, a gente está lutando pela sua qualidade de vida desses profissionais, pela sua implementação, principalmente essa questão da precarização, não é nem terceirização, é precarização, exigindo que esse profissional crie seu próprio MEI, né, que agora é o CNPJ, para ele se autocontratar, para prestar serviço, né? Isso tudo são meios, mecanismos, para escoamento de recursos públicos, desgaste e, vamos dizer assim, corrupções, né? Então, nós também, da própria igreja, nós temos essa preocupação e nós estamos, muitos agentes da Pastoral da Saúde estão inseridos nesses conselhos para estar aí contribuindo, né, nessa questão da precarização. E é muito negativo isso para nós. Eu acho que a gente tem que rever muitos conselhos, né, em relação a isso. Temos muito a lutar para essa melhoria. Perfeito. Doutor, como o senhor observa agora as políticas públicas para com esse cuidado com os profissionais? E aí eu pergunto, a partir, é claro, da associação dos médicos católicos, mas o médico, na sua grande maioria, ele não atua sozinho, né? Pensando nessa parte do corpo clínico de uma instituição de saúde. Eu sinto que, na verdade, nós estamos todos adoecidos. Se a pandemia passou, se hoje nós vivemos a realidade aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, da dengue, da chikungunya, das viroses, que os prontos-socorros estão lotados e ninguém vê mais casos praticamente de Covid, não quer dizer que a pandemia tenha passado. Nós estamos adoecidos, carentes, muito sofridos. Imagine que, no ápice da pandemia, os hospitais contrataram jovens médicos, já que os mais adultos ou idosos ficaram em casa. E, de repente, quando deixaram de precisar desses jovens, com a pletória de médicos que nós temos, pela enorme quantidade de escolas médicas, aí vem a doença, do desemprego, os médicos estão carentes, estão doentes emocionalmente, sofridos, e quem é que está olhando por eles? Eu acho muito oportuno esse pensar do Santo Padre e quero trazer para, além das orações, a gente pensar gestos, assim, vamos dizer, ações concretas, políticas voltadas para ver a questão do médico. O médico doente, o médico desempregado, muitos médicos, e nós, como médicos católicos, nós nos preocupamos com a saúde como um todo. Quem não tinha ansiedade ou depressão, tem, e quem já tinha, piorou, está se hospitalizando, a família está doente, e a família, eu entendo que a família é a grande preocupação do Santo Padre, porque as famílias estão doentes, então, a sociedade mudou muito. Hoje em dia, nem mesmo os meios de comunicação que antigamente a gente contava muito, a gente pode contar, a gente tem que selecionar muito bem um canal televisivo para ver um programa que construa. Então, aqui no Ceará, nós temos a Sociedade Médica São Lucas, que nós conhecemos com esse nome. Nós fazemos, nós temos gestos concretos de atendimento a moradores de rua, nós atendemos as pessoas mais necessitadas, até mesmo nos nossos consultórios a gente atende, e nós temos retiros, nós temos celebrações da ceia eucarística voltadas para médicos, para congregar mais colegas, porque a palavra de Deus é que nos liberta, sabe? Quando a gente está junto, a gente se fortalece. Eu penso da seguinte maneira, nós temos que juntar, além da oração, os gestos concretos de ações públicas e, por que não dizer, políticas. Nós somos animais políticos. Não podemos enveredar por essa área, é verdade. Mas a gente precisa muito e o médico está sofrido e adoecido. Está certo. Olha, eu quero agradecer o tema, de fato, ele é exigente, para a gente olhar para toda essa complexidade do nosso sistema, que, apesar dos pesares, acredito que é o melhor que tem de exemplo para o mundo, que é o nosso sistema único de saúde, que é o que atende a grande maioria da população do nosso país, que favorece com o seu plano de vacinação e de atendimento a grande massa, principalmente, das periferias das nossas grandes cidades. E eu acredito que a igreja, ela sempre vai estar interessada, doutor, seu venerando Lemes de Jesus, presidente do Conselho de Saúde, Estadual de Saúde aqui de Goiás, em colaborar também nessa reflexão. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente é que agradece, estaremos sempre à disposição. Queria dizer que o seguinte, como foi dito aí, as coisas acontecem que são muito ruins, como uma pandemia dessa aí, mas ela veio para reafirmar o SUS, porque o SUS tinha uma pecha de ser para pobre, ser ruim, e isso demonstrou claramente que não. Se nós não tivéssemos aqui o sistema de saúde no Brasil, nós teríamos perdido cerca de 5 milhões de pessoas. mas eu quero deixar uma reflexão aqui para que todos que nos assistem possam tomar o cuidado a partir de agora. Não acabou a pandemia, mas nós estamos entrando aí numa endemia, que é a questão da dengue, que não é só dengue, a zika e chikungunya. E nós estamos agora já em Goiás com 40 óbitos em investigação e 10 óbitos já confirmados. Então, isso não é pouco, nós estamos agora em abril. e a cada 3 anos, 3, 4, entre 3 e 5 anos, a gente tem realmente uma crescente nisso. Então, vamos olhar aí os quintais, porque não depende do poder público, depende da casa de cada um de nós. Então, a gente pede que temos que cuidar e temos que tratar disso, porque a dengue também mata, e talvez até tanto quanto a pandemia. É verdade. Alex, muito obrigado, forte abraço para você, bons trabalhos aí na Pastoral da Saúde. Eu agradeço. Será que eu poderia acrescentar uma coisa? Só um minutinho, doutor. Sim, pode sim, Alex. Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez para estarmos aqui falando um pouco do trabalho da Pastoral. É importante, de fato, relembrar essa questão dos conceitos. E aí, a pandemia, de fato, ainda não acabou oficialmente, isso aí depende da Organização Mundial de Saúde para o decreto do fim da pandemia e ainda não veio, a gente sabe disso. As doenças que estão aí negligenciadas ficaram esquecidas diante da situação da pandemia. Perfeito. Elas continuam acontecendo, os serviços têm que voltar a se retomar, a aquecer, justamente para estar um bom prestar serviço para a população. Então, quero agradecer pela oportunidade e a participação de todos aí conosco. Muito obrigado também, doutor, representando aí a Associação dos Médicos Católicos. Muito obrigado. Nosso tempo, de fato, a gente tem um tempo bem restrito, mas eu prometo voltar também, tratar desse assunto, convidá-los mais vezes para que a gente possa falar também de outros aspectos dessa realidade. Desde já, muito obrigado a todos.